Olá, bom dia. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa de encontro com artistas e intelectuais em defesa da democracia. Vamos saber mais conversando com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, é isso mesmo, daqui a pouco começa essa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, em que artistas, intelectuais, enfim, um grupo de profissionais também ligados à área da cultura, vai entregar cerca de 15 manifestos para a presidenta Dilma Rousseff nesse encontro em defesa da democracia. E para falar sobre isso, aqui ao meu lado está o ator e diretor Antônio Pitanga. Bom, eu agradeço muito pela entrevista aqui ao vivo na TVNBR, eu queria que o senhor falasse então de que forma que esse grupo de profissionais ligados à cultura, atores, diretores, cineastas, pode contribuir com essa discussão aí em favor da democracia. Nós somos artistas, somos intelectuais, somos formadores de opinião. Eu acredito que o que hoje acontece no Brasil, em todas as classes profissionais e a cultura não é diferente, é o não ao golpe, sim à democracia. O meu voto, o nosso voto, independente de que área cultural você seja, de que profissão você seja, é um grito. O voto foi pela democracia, eu votei na Dilma, entendeu? Podia até não gostar da Dilma, entendeu? Não é o caso. É salvar, é gritar, é dizer presente pela democracia, não ao golpe. Então, esse movimento que nós estamos fazendo é o movimento mais nobre. Eu vivi o golpe de 64, eu fui exilado. Então, eu acho que esse momento eu não quero que minhas netas, meus netos, meus bisnetos, presenciem. Eu vivo não ter feito nenhum movimento pela democracia. Então, o meu voto não foi pelo golpe, meu voto foi pela democracia. Então, os manifestos que nós estamos fazendo por todo o país, de todas as classes, todas as manifestações culturais, seja do circo, seja da poesia, seja do teatro, da música, da dança, de todas as artes plásticas, todos nós estamos em movimento, estamos entrecheirados para dizer, não, este movimento é um golpe. Não há fato jurídico para o impeachment. Não há fato jurídico para tirar Dilma, que foi eleito com mais de 51% dos votos, colocar um golpe. Todo esse processo faz com que eu saia da minha casa, me ofereça e defendendo o voto que eu dei na democracia. Não, é a mesma coisa o voto que eu dei para jangular. Está acontecendo, lá foram os militares, aqui são os companheiros que travestidos de amigos, são inimigos. Eu estou vendo já, vamos dizer que acontece essa tragédia. Eduardo Cunha, presidente, Jair Bolsonaro, ministro da Defesa. Basicamente é o respeito à legitimidade do voto. Isso é rasgar a Constituição, meu irmão. Como é que eu vou conversar com meus filhos, com minhas netas, com meus bisnetos? Eu vou dizer o quê? O que é que eu fiz? Tenho que estar aqui presente de corpo e alma, presente para dizer não ao golpe, não. E viva a democracia, viva a Constituição. Eu agradeço muito as palavras do senhor aqui ao vivo na TVNBR. Bom, então o clima é esse aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, a qualquer momento, começa essa cerimônia aqui em defesa da democracia com a participação de artistas e intelectuais. Daniele. Obrigada, João Pedro, pela sua entrevista com Antônio Pitanga, pelas suas informações também. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações ou com a transmissão ao vivo do encontro da presidenta Dilma Rousseff com artistas e intelectuais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.